Começo aplicando o feltro marrom no feltro cor de pele com a cola de silicone. Também já vou fazendo aí os outros detalhes com essa cola. E agora um pouquinho de cola quente pra colar os dois lacinhos. Coloco um pouquinho de maquiagem. No passo seguinte, com o zíper e a cola quente, vou fazendo aí a parte superior. Removo o excesso. E agora o acabamento final também com a cola quente. Se você preferir, pode utilizar o caseado. Fica com um acabamento diferenciado e muito resistente. Cortei o EVA no tamanho de 11x7, aplico a cola de silicone. Agora colo o tecido, dobro todas as pontas, faço isso em duas partes de EVA. Agora coloco a argola de chaveiro na lateral. E colo o outro EVA. Faço o acabamento com a cola quente, prendendo o elástico dos dois lados. Agora colo o post-it e está pronto. É só colocar o fone de ouvido, dobrar e passar o elástico. Começo aplicando o papel branco por dentro e por fora da tampinha. E aí eu vou aplicar mais cola branca para colar o tecido e remover todo o excesso. Agora com a cola quente e a pasta manaria, faço o acabamento. Tanto na tampinha, quanto na parte aí da união dos dois potinhos. Utilizo a cola quente, porque gruda super bem. Já está pronto, agora é só colocar o algodão. Pode utilizar para guardar outros materiais também. Começo aplicando o tecido ao redor de todo o pote. Utilizo a cola quente para facilitar. E aí na parte interna, eu vou aplicar a cola branca. Colo o tecido e agora colei o tecido no papelão para colocar ali na parte interna. Por fora do pote, mais cola branca, mais tecido, removo o excesso. E agora com o fio de malha trançado, faço o acabamento na parte externa. Colei uma flor de fita de cetim e está pronto o organizador.